Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, seis e meia da manhã, nós já levantou, tô arrumado, mas claro, acabou de levantar também. Eu tinha deixado minhas roupas aqui, ó, gente, porque eu ia levantar cinco e meia da manhã pra ir correr aqui na quadra, né? Eu até acordei, mas na mesma hora que eu acordei, que eu levantei, o Bernardo acordou. Aí, não teve como eu ir, né? Tá do jeitinho que eu deixei ontem, tá escuro, né? Olha lá, fende, ali, o Bernardo tá fazendo aí, Bernardo? O que ele tá fazendo? Comendo banana? Eita, mas come, esse menino come, gente. Então vamos, né? Mãe, é do Capitão América? Não, é do Ben 10. Esse aqui? É. Cadê meu chinelo? Aí, gente, ó, eu deixo um desinfetante aqui. Ih, caiu, pega aí. Um bato assim, ó, porque aqui é casa com fossa, com esgoto, sei lá o que que é, e fede, viu? Tem hora que fede, vem de dentro, assim, e fede. Vou pegar a toalha pra noizinho. Então, gente, voltando aqui, né? O Bernadinho já foi pra creche e, gente, adivinha? Ontem eu fiz todas as bases, né? Só que agora, na parte da manhã, eu não sei nem onde foi que eu coloquei a minha agulha. Deixa eu ver qual dessas, acho que é essa daqui. Eu fui ter a curiosidade, né, de pesar, de pesar não, de ver ali nas minhas anotações a quantidade de barbante que eu gasto pra tá fazendo o bico. E esse barbante aqui não vai dar. Então, eu vou ter que passar em todos esses tapetes uma carreira fechada de pontos altos. Pois é, por quê? Porque eu tenho ainda lilás aqui, né, que dá pra fazer isso. E aí, vai diminuir a quantidade de barbante que eu vou ter que gastar pra tá fazendo aí o bico, só aquela parte, né? Então, é isso, né, gente? Vou ficar aqui fazendo. O Bernardo já foi pra creche, eu já lanchei, a casa tá limpa, tá organizada. Tem umas panelinhas, tem duas panelas ali pra eu me lavar só, mas já tem almoço pronto. Ontem a Ana Clara foi no aniversário da vó dela e trouxe galinhada. Ai, que delícia! Uma delícia a galinhada da vó dela. E aí, vai dar pra gente almoçar. É só eu e ela, né? Então, vai dar sim pra nós duas almoçar. E aí, eu não vou precisar de fazer almoço. Então, aí eu, como se diz, eu vou ter tempo pra produzir, terminar esse jogo de banheiro hoje. Na parte da manhã, não é possível, né, gente? Agora é sete e meia da manhã. Então, vou pegar aqui firme na minha produção. Mas, se eu não terminar também, eu quero tá editando alguns vídeos, né? Eu tenho que ter uns cinco vídeos aqui pra esse canal que não tá editado, não tá subido. Mas, olha só, eu tenho nove minutos só pra gravar vídeo. Meu celular já tá com a memória cheia de novo. Ontem eu falei que eu ia arrumar. Quem disse, gente? Deitei e fiquei vendo vídeo no YouTube. Não arrumei nada. Mas antes eu tivesse ficado aqui. Aí, fez frio, né? Que eu liguei o ar. Tava um frio mais gostoso. Então, é isso. Agora eu volto aqui com vocês pra atualizar e ver o que que eu consegui fazer aqui, tá? Agora eu volto. Gente, olha essa galinhada. Esse feijãozinho, saladinho de tomate. Essa aqui foi a galinhada que eu falei pra vocês, gente, que a Ana Clara trouxe ontem. Eu não lavei vazia, peguei um copo de plástico. Nossa, gente, mas eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu tô me sentindo tão cansada hoje. Nossa, exausta, exausta o corpo doendo. Vontade de ficar só deitada. Mas, se Deus quiser, na hora que eu comer aqui, que eu tô com fome. Eu hoje, a partir de hoje, eu não espero Ana Clara mais. Ela tá chegando muito tarde. Eu tô aqui pra dar um troço de fome. Então, vou comer, ver se eu dou uma melhorada. Porque eu preciso crochetar, gente. Bora, bora. Gente do céu. Eu acho que eu comecei a gravar esse vlog pra vocês hoje. Era sete e meia da manhã, né? E, olha só, acabei de finalizar, gente, um dia inteiro. Pra fazer só esse bico, né? Passei a última carreira aqui no pontos altos fechado em todos. E depois eu fiz aqui o bico em si, né? Fiz aqui também a redinha, ó. Já fiz todos os arremates, já coloquei pérola. E aí, eu tô colocando esse aqui junto, porque eu vou gravar o vlog de produção junto. Achou, Bernardo? Eita, mas esse bichinho... Esse bichinho não sabe caçar nada. Aí, ó, sobrou esse tanto aqui de barbante. E agora eu vou brincar mais o Bernardo, ó. Né, Bernardo? Se ele achasse a bolinha, né? Tem a bolinha pequenininha pra nós jogar assim, ó, ver quem acerta. Eu. Eu. Vou caçar uma bolinha aqui pra nós ver se brinca. Dora, agora é eu. Qual é você, mãe? Vou acertar tudo. Nós não conseguimos, mãe. Você conseguiu, mãe? Consegui? Uhum. Ih, tá muito ruim. Uhum. Agora é sua vez, vai. Hã? Agora é sua vez, vai. O quê? Terri, Jão. Cansei já, gente. Ele não. Não, eu vou brincar. Tô cansada já. Não, eu vou brincar. Eu vou brincar. Eu tenho que brincar? Uhum. Mas eu já brinquei. Agora é eu. Agora é eu. Ih, errei de novo. Desse jeito, né? Se não acertar, né? Mas toma. Vou arrumar. Tem que pôr mais lá perto do sofá. Que, mãe? Lá mais perto. Igual tava aquela hora, é. Agora é você que vai acertar. Tombeiro. Então vai. Você tá tombeiro. Tombeiro. Obrigada. Toma, sua bolinha. Quem vai primeiro? Eu. Então vai. Foi um. Acertou um. Agora é eu. Você tá bem no meio pra derrubar o monte. Agora vai você. Ih, passou longe. Acertei. Agora não vai. Sumiu, rapaz. Vamos lá. Ih, já estava conseguindo. Toma. Ih, vai aqui. Uhul. Mãe, agora vamos por quê? Tá cansadinho, Jair. Não tô. Tá não? Não. Você não cansou, não? Não. Vamos parar? Não. Nossa, já cansei. Não, você não cansou. Cansei. Não. Tem que parar pra... Esperar. Ah, é? Já. Quem conseguiu? Então vai. Dois, três e... Ih, uhul. Gente, o Bernardo tá ali em cima da balança e querendo que eu mostre pra vocês. Olha isso. Tem que pisar aqui, ó, em cima. Ih. Dá uma mexidinha. Mexe o pé. Vai. Sobe de novo. Vai, Bernardo. Não quer ligar? Olha lá. Quinze quilo e meio. Que esse menininho tá pesando, gente. Vai ter que fazer dieta? Um? Dois. Um, dois. Olha aqui. O tanque tá suado, gente. Vem, meu amor. Olha aqui. Agora você, mamãe. Olha aqui. Agora você. Você vai quinze. Eu vou quinze, hein? Vou é muito mais. Liga, mãe. Liga. Setenta e oito e cinquenta e cinco. Misericórdia. Ao invés de emagrecer, eu tô engordando. Mãe, eu gostei. Pera aí, meu filho. Mamãe vai mostrar aqui pras meninas quais são as novas produções, gente. Olha só. Acho que eu vou pegar essa flor vermelha que eu tenho aqui. E vou fazer um jogo de banheiro. Mãe. Oi. Pode ir brincando que eu tô te vendo, tá bom? E vou fazer outro jogo de banheiro. Eu tô com essa... Eu já tô com as flores prontas. E aí, eu quero usar esses barbantes aqui, ó. Acho que eu vou usar esse verde. Esse outro verde. De novo. Cuidado, viu? E vou tá usando esse preto. Eu acho que vai ficar uma combinação bem bonita. E talvez, gente, eu use a cor cru também pra colocar aqui no meio, tá? Não sei ainda. Eu preciso pensar em uma videoaula, né? Eu preciso pensar em uma videoaula, gente. Se eu começar a fazer esse jogo aqui, é bem capaz que eu não faço nada pra videoaula. E hoje já é quarta-feira. Hoje é quarta e quinta, né, Clara? Acho que hoje é quinta, gente. Hoje é quinta-feira. Eu acho que eu não posso pegar nessa produção agora. Eu preciso pensar no que que eu vou fazer pra gravar a videoaula. Que vídeo que eu vou gravar. Eu ainda tô com essas peças aqui, ó. Que eu gravei videoaula, né? Dessas fotos. Cinco reais aqui, ó. Eu tô com essas peças aqui, ó. Que eu gravei a videoaula dessas florzinhas. E eu falei que eu ia trazer a videoaula de tapete, né? E aí, eu até hoje não trouxe, gente. Esse aqui dá um parzinho, né? Esse aqui dá um parzinho, aí eu vou ver se eu gravo a videoaula com essa flor. Não sei ainda. Então é isso, gente. Agora eu volto, tá? Mamãe, eu consegui, mamãe. Conseguiu, meu amor. Olha aí, mamãe. Nossa, parabéns. Ele derrubou tudo, gente. Não tem dois aí pra derrubar ainda. Então é isso, gente. Olha a situação que minha mesa vai dormir hoje. Pois é, pessoal do céu. Olha isso. Tanto de barbante aqui em cima. É isso aí, né? Cheio de trabalhos. Já tô mostrando ali até um trabalho que vai estar disponível. Não vou mostrar ele pra vocês depois. Porque é videoaula, tá? E aí eu tô batendo cabeça ali. Mas vamos ver, né? Então é isso, gente. Voltando aqui só pra dar um tchauzinho pra vocês. Que vocês tenham um ótimo dia. Uma ótima tarde. Uma ótima noite. Dependentemente da hora que você tá vendo esse vídeo. E aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau.